VOCÊ O link para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdo novo aqui Pois é, rapaziada, o cantor Júnior Marques, lá de Imperatriz, no Maranhão Participou da última live de Gustavo Lima e Leonardo E ele impressionou os cantores com seu timbre de voz ser muito top Não só impressionou Gustavo Lima e Leonardo, como os telespectadores também E foi um dos assuntos mais comentados logo após o final da live Lembrando a todos vocês que a cobertura completa da live de Gustavo Lima Vai ser lá no canal do meu parceiro Miller Bento e Juliano do DV no sertanejo Caso você não viu ainda e queira ver, é só ir lá que eles vão fazer aquela cobertura top Alô Miller, tamo junto lá pra você é foda Mas enfim, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo aqui desse momento tão marcante Para a vida de Júnior Marques pra vocês, vamos ver Eu vi esse menino cantando no YouTube, eu adorei ele cantando Eu falei, eu vou chamar ele pra cantar comigo aqui Chama Ele tá aí, o Júnior Marques? Vou pegar lá maior Porque esse menino canta demais Cadê o Júnior Marques? Chega pra cá Declaração de amor Esse menino eu descobri ele no YouTube Cantando Vem cá, meu gato Canta comigo essa música Minha vida e meu mundo São vazios sem você Júnior Marques Júnior Marques Parabéns, meu amigo Sucesso pra você Deus abençoe você Obrigado, cara Muito juízo Se você perder, você me chama Não, se eu perder, eu vou chamar você Chama aí Você tem quantos anos? 29 anos É novo pra caramba Eu vi demais, né? Tem muito o que trabalhar ainda Eu vou ver Eu posso cantar só um trechinho da música Pode, lógico Você é um muito talento Bota o som maior aí Você é um talento Eu quero cantar com vocês dois Por favor, gente Me dá essa oportunidade E esse prazer de mim Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Ô, Leonardo Você já conheceu o Leonardo? Papai Ô, Leonardo Você me pegando por trás Eu fico todo arrepiado Ai, delícia Você quer uma vaselina? Uma xolocaína? Ah, que gostoso Canta demais, filho da puta Né, bicho? Rapaz, eu quero Coisa linda, né? De ver Cão uma boa do Leonardo Que você canta? Ele manda, ele não Ele manda Eduardo Costa Bem puta Ah, caralho Canta bem Eduardo Costa Olha, aquele beijão pra você Aquele abraço muito especial aqui Meu Do Gustavo Lima Um abraço, gato Eduardo Esse cara Te representa, né, Léo? Te representa É teu fã Isso aí Tô fã demais Eduardo Costa Eduardo Costa Um abraço, irmão Isso aí Já que já não teve Eduardo aqui hoje Nós temos um Júnior Marques aqui Que representa o grande artista Um grande cantor Júnior Marques Júnior Marques Tá despontando aí Eu sou de Imperatriz Eu sou de Imperatriz do Maranhão Inclusive Quero mandar um beijo Pra minha cidade maravilhosa É Imperatriz Toda a galera de Imperatriz Ô meu povo, Imperatriz Hoje eu moro em Goiânia Tô morando agora em Goiânia Fiz esse projeto E tô muito feliz De De tá vendo a repercussão É Brasil inteiro Ouvindo E Cara, eu tô feliz demais De conhecer você Que é um ídolo pra mim Gustavo Lima Cara Eu não tenho palavras Pra agradecer Tá maluco, bicho Eu quero agradecer mesmo De coração E A nossa Ô Júnior Eu não sei se eu choro Não sei se eu faço A nossa A nossa missão Nessa vida, né Léo É dar oportunidades Ao mesmo tempo Que eu também precisei De muitas oportunidades E que muitas pessoas Me deram oportunidades Né É A vida é isso A gente dá o que a gente tem de melhor A gente dá Pras pessoas O que a gente tem a oferecer Pô E você Eu ouvi você cantando Achei lindo você contando Falei com o Léo Léo Vou levar um menino pra cantar com a gente Canta demais E merece oportunidade Então pô Você tá cantando Pra mais de milhões De pessoas assistindo aqui Então aproveita Essa oportunidade Léo A vida é feita De oportunidades E você Merece Eu soube um pouquinho Da sua trajetória Um pouquinho Da tua vida E pô Cara Você é um cara Que merece Tudo de bom Na sua vida Esse cara É Trabalhador Júlio Marques Júlio Marques Você é um cara Fera Vai cantar Na puta Que pariu É talentoso Demais Né Leonardo Muito Obrigadão Deus abençoe Meu irmão Beijo Gato Olha isso E nego duro Canta demais Né Leo Valeu Leonardo Valeu Gustavo Parabéns Júnior Obrigado Você é um cara Obrigado Como é aquela música sua Quando eu queria Cé não quis Eu sou pensando Em ser feliz Meu coração Pois é rapaziada Como vocês viram O timbre de voz Do cara é muito top Nos lembra muito Um pouco de Leonardo Com Eduardo Costa também Só que ele tem A sua identidade própria Cara Esse cara canta demais Canta muito Mas enfim Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham Da voz de Júnior Marques Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui E eu espero você No próximo Tamo junto